Eu me chamo Bear Grylls Servi nas forças servias de Servi nas especiais BCBs Eu criei o trans-sans-sans Eu me chamo Rick Harrison E essa é minha loja de penores Trabalho com meu GRANDE pai E meu filho, Ben Tunes Tudo aqui tem uma história Aparelho Helicópter, Helicópter Fora Já fui ao topo do Everest E cruci com sua munícia da puta Agora estou na escola Oi Estou indo para uma cadeia montanhosa que atrai mais de meio milhão de turistas para a cadeia Monomontan... Essa água deu mais radical do Reino Unido. As nuvens baixas estão nos obrigando a baixar a apenas 760 metros. Mais baixo, o salto poderá ser mais alto. Geralmente salta a 3 mil metros ou mais. Nesta altitude, não há espaço para ir. Esse foi o baixo, veloz, salto, e eu gozei. Rápido demais, estou demais. Apesar de eu não conseguir nenhuma direção, ainda posso descobrir qual é a minha doença. Eu quero ir para o norte porque o norte fica no norte. Enquanto parto na direção do norte, uma nevassa gelada começa a me cercar. Mas esse vento forte pode ser um mau sinal para mim. E aqui isso geralmente acontece quando o Kaioken atinge declives fundos. E de repente é comprimento, e aí ele acelera, 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 acelera. É, vamos andar, vamos, é. É. O ângulo deste declive está entre 30 e 40 glanches. Quando o vento é desse jeito, dá o perigo de ocorrer uma avalanche em bloco. E... E... A avalanche em bloco é o tipo mais comum de avalanche em bloco. É o tipo mais comum de avalanche em bloco. É o tipo mais comum de avalanche em bloco. É o tipo mais comum de avalanche em bloco. E chegando a uma área como esta, a única coisa... A única coisa que preciso fazer é escavar a neve em bloco até chegar ao fundo. Pronto, tá vendo? O vento mais forte já registrado aqui foi de 275 km por hora e aí o equipamento de medição quebrou.